Música Ai, 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 ai Fome família, o vídeo de hoje é surto e fechado de foto Não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever família, vamos pro vídeo Música Tá louco, mano Tá louco, mano, não tá me vendo aqui Música Ó a louca Que maluco louco, mano Música Ui Caramba, mano Que merda, hein Caramba, velho Caramba, cara Acho que só soltou, cara Acho que não quebrou não, só soltou Acho que só soltou Só soltou, só Pô, ele podia ter parado, nem quebrou Tem muito freio É, moleque Calma, rapaz, calma O coração É assim mesmo É, é verdade, faz parte Sem senha aqui, tio Ô Vou na roda Estou tirando, esse bagulho pega em qualquer lugar, mano Passa em cima, mas não passa embaixo Ali vai fechar na frente Opa E aí, amigo Nem seta, nem nada, fio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, tchau 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 O que é isso? 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 Ele pegando meu pé, tá ligado? Levantei meu pé, aí bateu aqui, ó. Arranhou aqui. E arranhou aqui, ó. Mas isso aqui é, digamos, broca safada, né? Aqui também, ó. Só que não quebrou nada aqui, nenhum mecanismo. Tá vendo aí? Vou olhar bem pra ver se a moto não tá pingando nada, né? Tá pingando, não. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever e também compartilhar pra seus amigos. E não esquece, quer aparecer aqui, vai lá no Insta agora, manda o link do vídeo, o tempo do ocorrido, que com certeza ele vai estar aqui. E aproveita e segue a gente lá também, tá certo? Tamo junto, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.